Oi, eu sou o Lucca e sejam bem-vindos de volta ao canal Presky2Play para mais um vídeo de Spelunky 2 com a Vanessa. E oi, tudo bem, gente? Vanessa? Oi! Eu ouvi falar que você não estava com saudade desse jogo. Lógico que eu estava, eu sempre estou com saudade. Você esquece de Spelunky, eu também quero. Porque no último PVP eu ganhei, né? Ah, não, mas se você quiser agora, hoje eu te mato. Hoje? Opa, eu não quero não, obrigado. Então está tudo bem assim, viu? Então vamos ver, né? Até o final, se você mudar de ideia, né? Vamos? Eu estou esperando você apertar o botão. Ah, é? Chego! Vamos no normal. Começar no normal. Vai dar tudo certo. Ó, tem gente nos esperando aqui. Dá um jeito aqui no Mustafá. Para fazer isso com ele. Rapaz. Vamos embora. Vamos embora, tá bom, Vanessa? Estamos aqui. Esse vaso aqui eu posso pegar. Vamos lá. Tentar não morrer muito, só morrer um pouquinho. O que que, por quê? Ai, porque eu toquei para baixo. Como desce mesmo? Para baixo, pulo, Vanessa. Agacha, pula. Qual que é o pulo? Qual que é o pulo? Meu Deus, alguém ajude essa mulher, por favor. Ih, tem um escorpião dentro do bagulho. Devia ser acertado um ou outro, senão acertou ninguém. Eu vou dar uma chicotada nele, tá? Fica aí. Vai lá, vai lá. Não. Fazia tempo que eu não vi o escorpião, hein? Cuidado. Vanessa, ele é forte. Não, velho. Ai, o que que eu matei aqui? O que eu tenho que resolver tudo? Matou, é? Não chamo isso de morto, não, viu? Agora tá morto. Nossa. Sou profissional. Hoje comecei com jogadas quânticas. Enquanto a Vanessa fez jogadas quânticas. Nossa, eu matei o besouro, cara, em cima dele. Eu não sabia quem matava, não. Tá, agindo o besouro. Meu Deus. O que que aconteceu? O que que saiu o fantasma? Não sei. O que que foi isso? Eu pensei que tinha morrido. Ô, armadilha! Ai, droga, eu não vi a armadilha. Meu Deus. Droga, vai pegar meu item, vai. Hoje a Vanessa tá de foicinho, né? Ela morreu por nada. Mas já morri no começo, já. Tudo bem. É um bom presságio. Morre agora pra não morrer nunca mais. Certo? Conta o lixo. Nunca mais a Vanessa vai morrer. Foi só essa vidinha. É? É sim, tomara, né, gente? Você falou que certo, ué. É, vou tentar. Oxe, certo, certo, certo. Então tá bom, né? Conte a vida. Ó, vou jogar o cachorro, peraí. Pronto. Coitado do dogão. É assim que você faz, Vanessa? Então vamos lá, próxima fase. A primeira tá muito fácil. Só os derrotados morrem na primeira fase. Até parece. Vai ter um dia que você vai morrer primeiro, tá bom? Eu acho que no vídeo anterior eu já morri na primeira fase. Nem preciso ir muito longe. Ó, cuidado com a armadilha aí, ó. Tem duas, hein? Não, o peru já segurou aquela armadilha ali. Agora é só dar um abraço no peru e segurar firme. E, e... Ó, eu tô bem ali, ó. Tem outro peru ali. Tá. Vamos lá, várias fotos. Vamos tentar resgatar todos os perus? Bora. Então vamos lá. Pega um peru, eu pego o outro. Bom, dominei ele. Não larga dele, não. Fica preso nele. E a gente tenta colocar todos os perus lá na gaiola do carinha e ver o que acontece. Isso tá estranho. Essa conversa é muito esquisita. Mas enfim, né? Não é culpa nossa que o Scalocke tenha adicionado perus. O quê? Armadilha! Será que ela receita peru morro? Ou será que ela vai ficar brava? E agora? Porque aqui embaixo também vou precisar armadilha. Ah? O peru serve pra isso também. Morreu o peru. Deixa eu ver se eu comprei alguma coisa aqui. Ah, olha só. Não tem nada de bom pra comprar aqui. Maranhão ali não compensa que é gold não, viu? Ali tem... Ah, o pessoal falou pra gente levar o vaso do fantasma pro final da fase. Sem quebrar. Será que a gente consegue? Eu não. Eu que não vou ficar com esse vaso aí perigoso. Vai dar tudo certo. É porque ele tá caindo em algum lugar. Vai dar tudo certo. Tem que quebrar no final da fase. Olha o cachorro. Olha, tem um... Na armadilha. É, não vai jogar o vaso. É só não pular no buraco da armadilha. Vai crescer o cachorro? Então... Falou. Não cai na armadilha. Ih! Quase, hein? Foi quase, hein? Vai conseguir. Tem armadilha em cima também, hein? Cuidado. E mais um embaixo. E agora? Tem que jogar alguma coisa, mas não tem nada pra jogar. Ah, tem a outra. Pegar a flecha. Pegar a outra flecha. Eu vou pegar, vou pegar. Eu não vou quebrar o vaso, não. Pode ficar tranquila. Vai dar nada errado. Mas muito armadilha nos nossos caminhos nessa fase, hein? Essa é a fase das armadilhas. Eu vou pegar mesmo. Eu vou pegar mesmo o... O blog. O blog? O dog. Ah, cara. É um blog. É, eu vou deixar. Estou me importando muito com esse blog. Agora não é mais dogão. É blogão. Ai, tirei esse negócio perto de mim. Eu quebrar? Não é só você, não. Eita! Meu Deus, eu nem vi essa armadilha aí, bicho. Momentos dinâmicos. Por que tem que levar até... Porque aqui eu posso quebrar e entrar rapidinho. Vai, pega ali perto. Lógico que é. A gente pega, ó, ó, ó. Diamante. Ah, tá. Entendeu? Entendi. Isso que é minha, rapaz. Fantasma está na palma de nossas mãos. A armadilha aí falando isso. Fantasma. Vou colocar esse ouro em cima da armadilha. Não vou colocar esse ouro. Pegou todo o ouro. Vai ter que ser o Diego mesmo, viu? Mas como é que tem aqui? Não, é um morcego. Tem morcego, mas tem um crânio que vai ajudar a gente a sobreviver à armadilha. Mas, peraí, o ouro. E o ouro? Largo a armadilha. Boa. Tom. Não. Não agredi o Diego. Tem uma armadilha logo aqui em frente. Eita! Ah, droga. E aí você deixou o Diego me espancar. E ele se morreu. Ainda bem que não foi você. Ah, mas eu perdi vida por culpa de batoncinha sua, viu? Presta atenção com as armadilhas, mulher. Meu Deus. Olha, jogadas profissionais. Jogadas profissionais. Cuidado que essa caveira aí embaixo tá viva. Tava. Tá morta agora. Ok. Tudo dando errado na medida do possível. Ok. Vamos sacrificar aqui. O seu piru tá vivo? O nosso piru tá morto, né? Tá morto. Vamos sacrificar aqui. Caramba, meu Deus! Obrigado, Diego! Ai! Castor. Meu Deus! Que não é castor. Todo mundo sabe que é uma berinjela. Pronto. Sacrifica o outro lado também, piru. Cuidado com o roedor aí, hein? Ih! Meu Deus, foi nada, né? Esse castor ele fica todo quando acerta ele ou ele morre? Vamos ver. Aparece aí, ô, criatura sub-divina. Vai que... O bicho é um rato, velho. Vou chamar você de rato. Aí. Aí, é só um chicotado. O bicho é blindado, velho. Eu acho que ele vai tirar um coração seu, hein? Não vai nada, ó. Ele vai vir aqui de frente agora e ele... Vem embora. Vamo embora. Pronto. Eu perdi um coração. Mas ele vai perder a alma. Yes! O que ele te deu? Nada! Que droga. É, não tem jeito nenhum que zoar. Eita, cuidaram com a cobra! Que droga! Oxi! A armadilha é embaixo. Ah, não! Ai, ai! A Vanessa simplesmente... Que hora as armadilhas! Por que você tá fazendo isso? Porque tá demais essas armadilhas. É, tá entendendo. Facão, não. Powerpack, não. Escudo de metal, não. A besta. O que que tá acontecendo aqui embaixo? Cuidado com o que você faz aí, hein? Eu matei uma... Uma aranha. Eu não vou pegar facão, não. Vou levar o dogão só. Ah, na verdade, o dogão eu posso mudar pra Kali, né? Vai ser um movimento difícil. Tem que largar a corda aqui e subir no mesmo tempo. Você vê? Profissional aqui. O que é esse movimento sagaz? Kali, vai. Para de mão. Ih, calafrio chegou. Fantasma chegou. Mas, pelo menos, eu ganhei a bota do pulo... Pulo trip. Ih, ih. Caramba, não. Não explode bagulho da Kali, não. Ih, tô fértil. Saiu um morcego de dentro do bagulho da Kali. Segura aí, Vanessa. Saiu uma mosca também. Uma abelha. Uma abelha. Caramba. Vampiros pra todos os lados. Não, explode bagulho da Kali. Sai ali que armadilha, sai. Vai com calma. Morreu? Eu vou com calma na próxima, né? Eu tava olhando só pro fantasma ali. É, vamos de novo. Vai. O que são aquelas asinhas caindo? Eu acho que era da abelha. Iniciar rápido. Kali ficou triste comigo. Mas eu queria fugir do fantasma. Ih. Vamos lá, gente. Vamos ver quantas armadilhas a Vanessa vai acertar no caminho. Vai acertar com o próprio corpo, claramente. É muito ruim essas armadilhas. É só ser rapidinha. Não ficar enrolando. E ela é lenta. Pra não enrolar. E adiante é o quê? E o Diego tem um dogo. Perigoso aqui. Não consigo subir isso aqui? Não se pendura nem pra outra forma assim. Vou dar uma corda aqui. Coloca uma corda. Muito mais tranquilo. Então. Quem vai levar o vaso do fantasma? Ok? Não. Deixa ele aí. Ah, Valerção. Tá com medo do fantasma? O pessoal falou que o fantasma não aparecia mais por tempo? Aparece sim, viu? Aparece sim, né? Ao vivo e a cores. Ó o castor louco vindo aí, ó. Você tá vendo a fumaça, né? Tô. Esperta não. Então, abre aí. Porque eu tô com o dogão, né? Boa. Não gostei da cobra, mas boa. Bora? Vamos. Ah, já? Vai não morrer. Tem que ser rápido. Pega esse vaso por cima. Eu quero minha bota de volta. Eu não posso cobrar. Nem deu tempo de testar a bota direito. Que coisa triste. Aqui tem um besourinho. Peguei o besourinho. Que bonitinho. Nada com o besouro. Nada de bom, mas vou fazer algo de bom com ele ainda. E vai ativar uma armadilha pra mim. Eu matei. Fizendo besouro. Hippie besouro. Recompensa. Tem caixa. Peguei uma mochila. Ah, é o paraquedas. É o paraquedas, é verdade. Ele mudou de visual. Dogão. Mais uma corda por um dogão. Vai lá, solta a sua corda. Beba o dogão. Você, agora. Porque eu vou pegar algo muito mais tranquilo. Eita. Cuidado, hein. Maranhão. E não ativa ela, por favor. Tá bom? Boa, boa. Movimento esperto. Cuidado. Eu não posso pular em cima, porque senão vai socar, eu acho. Sei lá. Acho que não, né? Mas eu não quero arriscar. O que é isso? Um piru morto. Meu Deus. Sai fora, sai fora. Vou tacar o dogão. O dogão vai morrer no soco. Pega ele que vai morrer. Meu Deus do céu. Tá tudo errado, porém, nada está certo. Deu. Vai, vai, desça. Vai, que é tua. Eu que coisa, né? Pera aí. Deixa eu deixar o dogão aqui. Dá pra quebrar o vaso já, tá? Ou não? Não. Deixa eu pegar o dogão. Tá bom, não vou quebrar o vaso, não. Quebrou o vaso. Corre. Ai, meu Deus. Ai, meu... O item lá, o meu... Que item tinha lá? Acho que tem um piru pra gente roubar. Engraçado, eu quebrei um, você quebrou o outro. Calma. Não, aqui é 100%, velho. Você quer ir muito rápido. É, aqui é agilidade. Speedrun. Ô, louco, matei o cara no Spank mesmo, tá ligado? Só que a gente precisa de alguma coisa bem durinha pra descer ali. O que é aquilo? Castor tá preso. Toma. Ei, Castor, olha pra mim. Mate mais. Não vinha conversando, não. Oi, Castor. Toma. Não, ele tem que conversar com ele direito. Ô, Castor. Tá bem que você parece uma capivara, Castor. Toma. Morreu? É, eu tava precisando de um cadáver ali. Vai descer esse buraco cheio de armadilhas antes que a Vanessa desse um jeito de entrar nas armadilhas. Caramba. Agora, tem uma parada ali na esquerda, né? O que que tá rolando? Os dados, né? Dado da sorte. O que que tem que fazer aqui? Jogar os dados. Eu não sei se tu tô afim de tentar a sorte. Joga uma vez. Vai se eu acertar. Eu vou me acertar com esse dado aqui, velho. E aí, ganhou alguma coisa? Você tirou 9. Você ganhou. Obrigado. E agora, como que eu... Ali mostra a quantidade. Pra pegar o presente, tem que ser 7. De 8 em 12, eu ganho. De 1 em 6, eu perco. E atrás, ó. As informações ali atrás, ó. O menu... O manual do jogador ali. E você não vai poder pegar o presente? Não, eu já ganhei dinheiro ali. Multiplica o dinheiro, acho, quando ganha. É que nem a roleta. Vai gastando muito. Não, porque vai saber, né? Fiquei com uma chave incrível para abrir um baú secreto. Falta um secreto que eu nem sei onde está. Eita! Fica estranho. Tudo bem. O baú geralmente fica na porta isolada, né? Fica na outra dimensão. Ih, rapaz. Vai ter que mandar uma corda. Ih! Não tem mais corda. Olha, é para cima aí. Desce. Vai para baixo, corda. Tem uma aranha aí. Não, é só não mexer com elas, que elas não descem. Eita, evanesão. Iupi! Vamos abrir o baú e pegar o olho que tudo bem e nada enxerga. Obrigado. Agora, para a direita está interessante. Mas tem uma armadilha aqui embaixo. Espera aí. Eu jogo, né? É. Vê se eu consigo. Ih! Ih! Certo. Ei, Diego, acorda! Não dou uma roupa, sua voz está dormindo aí, meu! Vai embora desse lugar. Não tem mais corda. Tem mais coisa mais para lá. Eu corro? Pera aí. Você tem mais corda? Nem você tem. Vou colocar uma bomba aqui. Sabe aí perto. Sabe aí, né? É bem de perto. Explode! Ai, meu Deus! A bomba parece que está com raio de explosão maior, né? Ih! Está ouvindo isso? Ouvi. Ah, é a aranha na minha cabeça! Não, era o fantasma chegando. Eu acho que era uma aranha na sua cabeça. Não, caiu uma aranha na minha cabeça. Mas eu falei do barulho, é porque a música estava ficando lenta, porque o fantasma estava chegando. O que é isso que eu estou falando? O que é isso que eu estou falando? Oua! Oua! Nossa! Fui saldo do dano de queda por causa do paraquedas, mas não consigo voltar mais. É para mim por aí? Claro, minha jovem! Mas... Está tudo bem, é só confiar. A lista tem um pouco de espinho, mas nada de ruim vai acontecer. Uhul! Voltando de correr, né? Ai, ai! Aí, olha. Você é que... Falei! Eu não gosto! Ai, que droga, meu! Que droga! Você tem que aprender. Nossa! Ah! A Vanessa está dando range, velho! A Vanessa está dando range! O que é range? Você está perdendo o controle? Você está ficando brava? É, eu fiquei brava. Não era para mim, então eu estou concentrada. Eita, Pelga! Hit combo! Agora você tem que me passar o controle. O quê? Caramba! Oxe, as ideias! Você tem que aprender a pular essas coisas. Ela é simples, Vanessa. Um monte de momento do jogo, a gente vai precisar lidar com isso. Vamos lá, Vanessa. Tomara que você me ajude na batalha. E eu não vou... Quem me ajudou? Eu sou um Gasparzinho. Por que eu vou te ajudar? Com sorte. Você podia me ajudar com desejo, com conselhos. Vamos de novo! Que coisa! Não me ajuda! A gente não vai sair das cavernas. Ah, porque... Mas já? Já está morrendo, Vanessa? Está indo muito rápido. Aqui é speedrun! Aqui é profissional! Você acha que eu não tinha visto? Lógico que eu vi! Vi na hora que eu estava chegando perto de mim. Mas foi rápido. Está tudo bem. Ah, e eu? E eu? Como eu vou passar aí? Atiça com um. Pula uma vez para atiçar. Aí agora você vai. Quando estiver recolhendo. Vai embora! Uhul! Vanessa, foi rápido. Deixa Vanessa pegar esquema de muita coisa. Tadinha. Mas acredita no seu potencial, Vanessa. Você consegue. Eu não quero a pedra mais. Agora eu quero de novo. Nossa, está ligeiro. Morreu que nem sobe por quê? Olha o dinheiro segurando o gold lá, velho. Olha a aranha aqui, ó. Ai, agora está mais seguro. Ah, cobra! Não precisa comer aranha, meu. Eu te, tipo, contratei para me ajudar. Para pegar o ouro do... Eu quero a pedra, não sei. Não, deixa esse ouro lá. Vou roler para pegar aquele ouro. Totalmente desnecessário. Oh, 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 oh. O morcego me jogou para cima da guardilha. Ui! Tudo bem. Nossa, por que você voltou? Eu ia botar só um pouquinho. Bem pouquinho, né? Vai ficar aí? A gente fica aí. Se eu estivesse no corredor, a gente tinha levado a pedrada junto com o morcego. Vamos ver o que tem mais. O baú aí, ó. Baú, velho. Vou passar uma chanelada nesse maluco aqui. Deixa eu ver a martíria para mim aí, vacilão. Obrigado. Ali tem bomba. Ali tem cobra. Isso. Vamos embora. Falou. Prestei um coração. Está quase ganhando o jogo. Só que é o contrário. Deve ter pulado com a corrida. Meu pulo foi curto. Vendedor, morcego. Está uma alegria isso aqui. Vai embora. Eita, meu. Vou comprar aqui umas... Burimbinhas. Mas eu tenho cinco burimbinhas. Compre você. Aqui. Isso. A Vanessa sabe comprar, ela sabe. Correr, ela não sabe. Botão de correr, não sabe. Mas é um botão de comprar, né? Mulher sabe desse botão de comprar. Lógico que ela vai risco. Esse inferno, né? Não pula. Estou com dois corações e a Vanessa com um. Estamos quase terminando o jogo. Ai. Droga, de novo. Pior que eu que ativei essa agora. Eu não estou bem não, viu? Mas eu que ativei essa medida para estourar na sua cara. Por favor. Olha o cachorro aqui embaixo. Quem se importa com este dog dogoso. Cadê o José, hein? Saudades de José. Saudades de Marielle, Suzana, Maria, Ana. Toda mulherada que tinha, não tem mais. Obrigado. Ativou a armadilha usando... Sei lá o que você fez para ativar a armadilha, né? Mas tudo bem, deu certo. Cuidado. Vai lá, dogão. Cuidado, dogão. É a cobra. Tudo bem. Ó, o piru. Dois. Dois piru. Vamos guardar todos os pirus para ver o que acontece. Guardar todos os pirus para ver o que acontece. Toma. Estou tentando, estou tentando. O rico fantasma está para chegar. Vai logo, piru. Foi, foi, foi. Vai lá. Calma, glu-glu. Rápido. Não, eu apertei o botão errado. Eu sou bem a bomba. Eu sou da... Que droga. Pensei que tinha um especial. Deve ter, mas eu apertei o botão errado. Eu apertei o botão errado. Viu falando eu do botão, eu do botão. Você não sabe de nada. E você que se deu mal. Nossa, a gente está muito ruim hoje, viu, galera. Desculpa aí, mas... Para a tela título. Jogar na arena. Vamos nós. Mata, mata. Segura o ídolo. Mata, mata mesmo. Normal. Cronômetro de dois minutos. Aleatório. Vitórias. Vitórias cinco. Vitórias é muita coisa. Vou deixar quatro vitórias. No modo clássico. Vidas. Dois. Saúde. Quatro. Bomba. Quatro. Cordas. Quatro. Tempo. Resornamento. Meio segundo. Montaria. Montaria aleatória. Ah, mas aí a montaria a gente vai tomar spoiler, né, do... O quê? Dos outros bichos que tem. Vamos colocar as montarias, vai. Eu vou tomar spoiler, mas eu vou deixar as montarias. Seleção de arena aleatória. Arena bababá. Chance de nível puro, 10%. Frequência de caixas. Alta. Vamos embora. Colei aqui, ó. Japonesinha. Vamos escolher o açozinho. Colocar no time amarelo. Não faz diferença nenhuma. Só combina com a roupa dela. Ih! Ih! Ih, vai estar com o dragão e eu tô com o peru. Ih! Dragão com a espifoca. Ih, é perigoso. Ah, não vale, hein? Hum, não deve ter que colocar aleatória, hein? Vai dar uns desequilíbrios aí. Toma a bomba aí. Ah, droga! Uou, 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 uou. Respeito! A montaria vai existir só pra morrer, né? Coitado dela. Se o frango virou... Aqui, ó. Peru assado. Obrigado pela vidinha. Gasta todas as suas bombas mesmo. É assim que eu gosto. Ó a flechada. Ó, um monte de bombas, viu? Cuidado, viu? Uhul! Eu morri já. Vai se ter ressurreição, não esqueça. Voltou. Toma. Ih! Ó a flecha. Errei. Ó! Ó a flecha! A bomba chegando. Olha a bomba. Uh! Sai! Sai! Morreu. Que droga! Foi muito rápido! Estou ninja hoje. Mas será? Estou. Ó, eu tô com o dragãozinho. É um bonitinho. Que fofinho esse negócio! O que ele faz? Ó! O que ele faz? Ngh! Ngh! Ele coxa uma bolinha d'água. Que bonitinho! Que bonitinho! Que bonitinho! Que bichinho bonitinho! Vou matar o bichinho bonitinho. Eu vou matar. Cadê o seu piru? Vem cá. Levar a bolha. Vem! Eu não consigo subir corda. Que não é uma corda. Meu Deus, Vanessa! São bichinhos rofinhos aqui, meu! Quase me dei mal. Mas tudo bem. Ah, o bichinho pulou duas vezes. É verdade. Gotinha! Gotinha! Ih! Toma! Gotinha! Ih! Ah, não! Ele não sai da bola! Gotinha! Ih! Sai! Gotinha! Ó, deixa eu respirar um pouco. Ô! Volta, meu bichinho! Cadê o meu bichinho? Ô! Não! Meu bichinho! Não! Ah, é? Eu vou me matar, sai daqui! Meu Deus do céu! Lá que é a bomba lá e fiquei com medo. Não vai roubar o meu bichinho! Meu bichinho! Não! Meu bichinho! Não! Meu bichinho fofinho está me atacando! Você tem coração? Vanessa! Leve-me de queda! Não! Vou lhe pegar. Vou roubar. Vou pegar o meu bichinho de volta. Bichinho fofinho é meu rosto. Ele deu teleporte! Perigoso. Você vai se matar, hein? Aí, largou o bichinho. Ele é meu. Olha, ele está nadando! Que fofinho! Ah, esse bicho fofo aqui. Não é demais para aceitar isso tranquilamente. Você quebrou o totem! Olha a gotinha! Não, não, não! Eu vou matar o bichinho! Você matou o bichinho! E você me matou também. Te matei? Não gostei. Eu hein! Primeiro! Pera, eu vou reviver. Ah, não! Eu vou reviver no espelho! A fim de uma... Viu? Esperou que tenta me ajudar. E ele conseguiu. Eu ia descer no espinho para poder pegar a minha bolsa de volta, velho. Mas não deu tempo e o respawnou sozinho. Pois é! Ele está a favor de mim. É! Olha o favor de você aqui, ó. É fogo na cara. Vem, vem cá. Vai para o boss. Isso aí, vai para o boss. Já era. Já era. Peru, faleceu-se, eu acho. E agora? Tem fogo por cima e boss por baixo. O que você prefere? Oh, meu! Oh, meu! Oh, meu! Oh, meu! É a única coisa. Eu estou vivo! Eu não morri! Como que eu não morri, velho? Meu Deus do céu. Esse peru está vivo ainda, caramba. Vem, Vanessa. Vem. Pode vir. Confia. Caramba! Como que você... Você falou para me confiar. Confia aí. Vai lá para baixo para o boss lá, meu. Tchau. Não, não. Quase. Tentei usar... Aí, o cara se matou. Isso é bom, isso é ruim, né? Mas, sei lá. Vou pegar aqui a caixinha, porque aqui vai vir a doze. O que é isso? É o pack jet? É um pack jet que faz flutuar. Que pack jet estranho! Eu, Vanessa, estou chegando. Estou chegando. Ai, droga. Fiquei com medo até cair. Olá. Por que está assim? Porque é o jetpack da flutuacência. Que estranho. Está muito ruim. Por que está muito ruim? Eu jogava as coisas antes, caía em você mais rápido. Agora não está? Ah, que folgada. Estou esquivando aqui. É profissionalismo, pô. Como assim não acertou? Não, não. Você me matou. Eu tenho outra vida. Eu... É, a gente tem duas vidas. Todo mundo voltou. Está tudo bem. Morreu, mas esfarça. Vai para lá com essa faca. Vai morrer para a bomba. A faca é minha. Toma. Oh, droga. Toma. Acabou minhas bombas. Acabou minhas bombas. Preciso de mais bombas. Olha o barulho. Chui, chui, chui. Sai fora. Vem me buscar aqui, ó. Vem me buscar aqui. Você tem coragem? Vem. Vem que você tem coragem. Eu quero ver se você tem coragem. Vem cá. Pegar um negócio igual o seu, eu vou. Ah, vem cá. Está com medinho, é? Está com medo. Está acabando o tempo, hein? Ah, droga. Acabou o tempo. Ixi. Ih, vai se matar sozinha. A faca veio para mim. Vamos acabar a cabeça desse. Opa. 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 Vamos pegar aqui, ó. Eu troquei de item. Não, eu prefiro o flutuador. Sai daqui. Oh, 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 oh. Eu quero pegar o negócio de novo. Não consigo pegar de volta. Eu não consigo pegar mais o flutuandinho de volta. Toma esse item. Oh, caramba. Não, é meu. Uh, peguei a vida. Ah, não. Eu vou desistir. Caramba, me matei o traço. Pronto, estou futuando de novo. O que está acontecendo, o que está tão ruim hoje? O que está acontecendo? Joguei o item na cara da Vanessa. Era que eu peguei o item ainda. Ela vai pegar a bota de novo. Dá para o laser aí, hein? Estou de vida aqui? Estou com nove de vida. Não. Putz. Ah, vai tomar. Olha lá, velho. Eu ganhei por quê? Porque eu tomei o laser. O laser tirou mais do que nove de vida. Eu pulei, ela enroscou. Não era para enroscar, era para sair dali. Luke, um beijo. Esperando o que está roubando para a Vanessa hoje. Segunda vez. Não, vamos parar com essa peça. Que fofo. Fofo. Não tem nada de fofo nisso. Ela enganchou. A personagem ficou travada no raio do canto ali, meu. Injusto. Que injusto. Estou jogando melhor do que ganhar. Taca fogo na Vanessa, vai. O que ela está fazendo lá em cima? O que ela está fazendo aí? Arte. Estou vendo. Vai pegar o item, vai. Oh, filha da mãe. Vai matar o bichinho que não tinha nada a ver, velho. Oh, a Vanessa matou o botarico que não tinha nada a ver. Eita. Obrigado pelo canhão. Obrigado, Vanessa. Oh, filha da mãe. Filha da mãe. O canhão é meu, rapaz. Sai. Olha lá. Você perdeu o contrapatão para o peru. A Vanessa não tem controle das ações dela. Pronto. Acabou. Acabou. Mais uma vitória para o pai. Mais uma vitória para o pai. Putz. Não, vai ser da duplication. Não, volta, volta. Ressuscita logo. Ressuscita. Vai lá para cima. Pega o canhão de volta. Pega o canhão de volta. Sai daqui. Sai daqui. É meu canhão. Sai. Frango, frango. Pronto. Tem um monte de vida. Não. Não. Filha da... Não, você tirou toda a bomba. Não, você tirou toda a bomba. Sou demais. Três. Caramba. Está injusto, cara. Eu estou jogando melhor. Que bonito. Agora é injusto isso aqui. Que troféu lindo. Isso aqui está injusto. Falta só mais um, hein. Não, isso aqui está injusto, cara. Eita, agora eu gostei. Não, estou bravo. Estou bravo. Vamos resolver isso aqui logo. Toma. Eu comecei citando teu peru. Toma. Explode. Ah, é? Ah, é? O que é isso? O que é isso? Parece que é alguma coisa que mata. Se você passar por cima, viu? Renasce em algum lugar e segura. Você vai morrer. Abertou. Abertou. Vou dar um foguinho nela. Não precisa de foguinho, você tem bomba. Não precisa de foguinho, você tem bomba. Tem repressão. Vamos conversar. Acabou a bomba, droga. Ih. Tudo bem? Peguei a arma mais poderosa. Acabou, Vanessa. Vai morrer. Vou morrer aí. Ih, ih, ih. Não, isso. Aí, aí, peguei, peguei. Jetpack. Esse é o jetpack de verdade. Esse é o jetpack de verdade. Fala, peru. Ah, você grudou, peru. Ô, droga. Acabou de novo. Morreu. Morreu nos bichinhos. Isso é armadilha. Se você passa por cima, fecha de mata. Eu não quero essa armadilha chata. Boba. Feia. Finalmente estou recuperando. Que saco. Finalmente a justiça está voltando a brilhar aqui, porque não era justo a parecia ganhar por aqui. Ah, eu tenho que brilhar. É esse peruque, pô. Que fase estranha. Se eu descer, acontece o quê? Nada. Cadê eu? Está escura. Tudo bem. Ô, ô, ô. Você não está enxergando nada. Como que você joga a bomba? É para tentar, né? Não pode. E você? Eu vou chegar com a bolha. Ah, não. Com a bolha, não. Eu vou ir lá. Será que eu consigo pular direto? Você vai se matar. Ah, peru. Pega. Ah, tem um item aqui embaixo. Eu não consigo abrir com a montaria. Eu não consigo abrir caixas com a montaria. Vai amarecer. Bolhou. Não, 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 não. Não, para. Parou. Cadê meu bichinho? Não, não, não. Meu bichinho. Está aí. Morreu. Droga. Vai renascer. Se amarecer, se amarecer, se amarecer, se amarecer de novo. É minha vitória. Qual está? Eu não lembro mais. Eu acho que você está por um, né? Se eu perder, eu já era. Se eu ganhar, empata. Não pode perder, hein? Não pode perder. Vai. Não, óbvio. Vai. Meu Deus do céu. Sai. Tem item para lá. Vou pegar os itens. Falou. Está escuro, mas vai dar tudo certo. Sai, Vanessa. Sai daqui. Eu pego a arma de gelo. Ih, vai se matar. O gelo vai jogar para trás. Oh, olha lá, ó. Alandragem? Não, sai daqui. É minha caixa. O que caiu lá embaixo? Eu não enxerguei. Licença. Vou pegar os itens. Tá, já volto. Corda. O que mais tem de boca? Coloca as cordas aqui, né? Vou pegar a Vanessa no susto. Essa lá caiu um espinho de a Elvis. Eu tenho bomba ainda? Tenho três bombas, Vanessa? Eu não tenho nada. Vai. Errei. Pega. Aê. Não, não. Ah, não. Eu tenho a vida. Estou vivo, estou vivo, estou vivo. Estou vivo. Yes, vitória. Caramba, como você me alcançou. E agora? Quem vai ganhar? Ai, que droga. Quem vai ganhar? Esperou que dá mais uma força aí. Quem vai ganhar? Curava a cara lá, veja isso aí, hein. Se os bloquinhos vão cair. Só avisando. O que você está fazendo? Vai se matar? Ah, eu estava dando para você. Agora eu confundi. Você vai renascer, cuidado. Você renasce em qualquer lugar, não. Tá, para ficar justo eu vou me matar também. Não, mas eu fui de querer. Tá bom. Vai ficar justo. Mas você pegou meu saquinho. Eu vou pegar o teu. Tá, beleza. Pronto. Vamos lá. Quem morrer, morreu, hein. Quem morrer, morreu. Está preparada, Vanessa? Para o final? Ah, mas aí você está de brincadeira. Porque você vai ganhar com a bomba, né, meu? Não vai ganhar. Ih, mas a gente está isolado. Vai lá, bichinho fofinho. É você que vai acabar com o jogo. Não foi ele. A lava. E agora? A lava está vindo. A Vanessa tem duas facas. Eu tenho uma picareta. Toma. Não, não quero não. Está tudo bem. Eu vou esperar. Vai vir minha doze aqui agora. Vai vir a doze, galera. É a doze, moleque. É a doze. O que é o teleporte? Eu não quero teleporte, não. É perigoso. Não quero teleporte, não. É perigoso. Eu quero ver outra coisa aqui de bom. O que vai vir de bom? Ah, para você ver mais. Bomba. Ah, droga. Preparada para o final? Não. Fica o quê? O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? O que foi isso? Ui. 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 Cara fulgou. Ui. 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 Que lindo. Nossa. Estava ruim de repente. Fiquei boa. Fala o que aconteceu. Ui. Que susto. Ui. 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 Nossa. Eu estou de azul hoje e o meu personagem também está de azul. Ui. 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 Caramba. Ele deu maior força para mim hoje. O que aconteceu, cara? Aconteceu que eu venci. Vai levar o mal susto porque o bagulho começou a me arrastar a esteira e eu teleportei, sei lá como. Nossa. Desgrama. Esperou o que está ao meu favor. Que bonito. Eu não deveria ter pego o telefone. Que emoção. Eu não gostei, não. Foi roubado. Eu amei. Não. Não. Está sério. É para você ver que o Spelunky me ama. Não. Foi sorte. É isso. Tudo questão de sorte da Vanessa. Aí, ó. Nessa foi vitória. Eu joguei bem. A outra que nós jogamos, Spelunky, o Lucas ganhou. Agora, dessa vez, foi eu. Yes. Está errado. Está tudo errado. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Isso aí, né? Muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo até aqui. Um forte abraço. E fui. Valeu, galera. Tchau, tchau. Win. 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 Win é nosso. Win. 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 Não, sério. Falando sério agora. Não foi justo. Win. Foi justo. Sim. Não foi justo. Win. Win. Ó, eu fui bonzinho com você. Aí eu não me matei. Você deve ter morrido. Ah, mas... De propósito. Win. Tchau.